Como te contemplo? Ah, como te admiro, como te contemplo? Tu disseste sim ao nosso Deus Senhor. Foste tu o belíssimo e sublime templo em que foi gerado o Filho Salvador. Quero seguir tuas frases e teu exemplo. Eis aqui o menor servo do Redentor. Ah, como eu te admiro, como te contemplo. Minha alma engrandece ao Deus do grande amor. Eu, que nem o amor de meus próximos tive, descobri um amável Pai chamado Deus. E que minha Mãe Santíssima em mim vive. Jesus, seguirei pra sempre os passos teus. Pela obediência, pobreza e pureza. Pra viver na mais triunfante nobreza. Romeu Werneck Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.